Deus seja louvado o tempo todo Que a glória dEle venha a fluir dentro de nós E você que estiver me assistindo daí Não se afaste do Espírito Santo Há quanto tempo Ele tem saudade de conversar contigo? Já não se vê o brilho dentro dos teus olhos Já não ouço mais tua voz Não ouço Não ouço Mais o som da tua voz É reta final Estamos no mês 11 E esse tempo todo tu tem corrido Tem corrido Tem se afastado Do Santo Espírito Eu não posso viver Não posso viver Sem sentir a presença dEle E ela flui Ela flui Ela flui dentro de mim E penetra o meu corpo Mas quando chega no meu coração Quando chega no meu coração Eu sinto A função E Deus me trouxe aqui só pra te perguntar Até quando tu vai correr da tua chamada? Até quando? Até quando tu vai correr Quando Ele te chama de madrugada? Eu sinto falta de você Filho Eu sinto falta de você Quando Caim decide matar Abel Ele pergunta Caim Oh Caim, Caim Oh Caim Cadê o teu irmão? Seve que cantará Amando eu sei que amante Até que eu provo a surha Te encanta la bacia Amante eu sei que amante Não se afaste de mim Espírito Santo Não se afaste de mim Não, 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 não Não se afaste de mim Espírito Santo Não, 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 não Não se afaste de mim Espírito Santo Não se afaste de mim Não, 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 não Ouve-me Sarami Usa-me Pode desusar Transfoda-me 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 Deixa eu te convidar Nesta tarde A mergulhar No poder dele É É, mas nem que provou Me nem que nem que manda Andara, matei Que eu provo E nesse Me ando É, o amor Eu já nasci O Senhor Jesus Antes de Jodão dar o braço Do Pai Ele disse que Ficará conosco Consolador A Bíblia diz Que é Ele Que intercede Por nós É o Espírito Santo De Deus Que intercede Por nós Às vezes Você se afasta Sabe por que Você se afasta Você se afasta Porque você Não acha digno Você não se acha Não se sente digno De entrar na igreja Você se sente Mais sujo Que todos Se sente Pior Que todos E automaticamente Você se retrai Só que o salmista Com a sua inteligência Ele fala Retira tudo de mim Pode tirar Só não tira A tua santa presença O que é viver Sem a presença De Deus Ei jovem Você que está me ouvindo Que tem passado Dias de guerra Dias de luta Dias de sofrimento Tem se trancado Dentro do seu quarto Ansiedade Eu repreendo Eu repreendo essa angústia Que está dentro do teu coração Agora Em nome de Jesus O meu nome O meu nome não tem poder Não O nome do Isaías Não tem poder Mas o nome do Senhor Tu vai voltar a sorrir de novo Fica aqui Jesus Fica aqui Fica aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Fica aqui Eu sei Eu sei Fica aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Fica aqui Fica aqui Fica aqui Mais um pouquinho Estou só te esperando Véio Vamos dançar Maranata Maranata Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória Me atraiu Sua presença Me atraiu Tentei me esconder Por medo de Mas tua glória Me atraiu Sua presença Me atraiu Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória Mas tua glória Me atraiu Sua presença Me atraiu Tentei me esconder Por medo É que a salsa Pegou fogo É que a salsa Pegou fogo Pegou fogo Eu te amo Eu te amo Da maneira Da maneira dele Não sei Eu queria fazer Esse vídeo Pra vocês Entenderem Como é que funciona A minha intimidade Com Deus Aqui não tem restrição Se ele cantar Se ele quiser Que eu cante Corinho Eu canto Se ele quiser Que eu cante Louvores Eu vou cantar Se ele quiser Que eu cante Hino da Arpa Eu vou cantar O importante sempre É adorar ele Entendeu Aí tem alguém Que diz assim Te adorar É o que Sustenta Me De pé Não vou perder A guerra De louvar Em meias Tentação Mas que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar ao fim O Senhor Está cuidando De mim Espírito Espírito Que desce Como fogo Vem 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 Desce como fogo Vem como pinta e corte E deixa-me de novo De novo, de novo Espírito de Deus Seja bem-vindo, Espírito Sejas bem-vindo Sejas bem-vindo Escuta Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar Talvez passaria minha dor Um novo começo Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que a vida é minha No... 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 No...